Essa é a joia que vai fazer o meu amigo. Não vou deixar as joias, não. E se alguém se colocar no meu caminho, eu atiro. Atiraria até em mim? Acaso esqueceu dos meus beijos? Da minha pele, que te enxava louco? Sinto meu perfume. Cuidado. Faça o que estou pedindo e me derá. Me derá. Eu serei para sempre sua. O que foi isso? Eu ouvi um grito. Foi lá dentro da casa. Ouviram um grito? Ouvimos. Veio de dentro da casa. Parecia a Sarah Cristina. Era dela sim. Ela entrou faz pouco tempo. Vamos entrar. Vamos. Vamos. Meu Deus. Xinga. O César não rolou da escada. Socorro. Isso começou a acontecer. Eu lhe coloco o produto. Imediatamente. Tem alguém na casa. O barulho vem da cozinha, senhor Rafael. Eu soube da figura lá. Sim, senhor. Me liguem também para a polícia. Vem comigo, vá. Eu me ligue. Eu me ligue. Sai! Sai daí! Sai daí! Eles estão pra lá. Vamos pegar ele, pode ir pra cima. Filipe, filho. Eu estou bem, pai. Ele levou o carro. Fica aí! Ai, Céus, que desgraça. Como isso foi acontecer, meu Deus? Cristina? 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 Me salve. Me salve, Filipe. Eu não quero morrer assim. Já chamaram o médico? O doutor Eduardo deve chegar em estantes. A polícia também. Eu vou esperar-nos lá fora. Vamos colocá-la no sofá. Não, 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 Osmira, não. Ouvi dizer que quando alguém sofre uma queda tão grande, é melhor não mexer na pessoa. Tem alguém ali, olha. Tinha um outro homem escondido no jardim. Eu tentei pegar, mas não consegui. Tomara que não peguem o Guto. Excelente, fã. Excelente esse carro. O que é que? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Abertura